Procura-se um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura-se uma resposta Pro te amo depois Uma noite que ultimamente não volta Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade só é o que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade só é o que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade só é o que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade só é o que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano Legenda Adriana Zanotto